Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da PCS Eu sou o Thiago e hoje a gente vai trazer a análise de todos esses produtos que estão aqui na mesa A linha Travel Tech, então, bora pro vídeo Bom galera, então vamos começar aqui falando das mochilas Até a gravação desse vídeo de hoje, esses são os dois modelos que nós temos disponíveis, tá? A TB1 e a TB2 Então a gente vai começar aqui mostrando pra vocês a TB1 Porque ela tem menos compartimento e a TB2 a gente vai fazer um review mais completo pra vocês nesse vídeo mesmo Então bora mostrar pra vocês Bom, então essa daqui é a mochila TB1, tá? E cara, como mochila é algo muito particular, eu vou falar pra vocês o que eu carregaria em cada compartimento, certo? Aí vocês escolhem o que vocês carregariam em cada compartimento Eu só quero mostrar todos eles pra vocês Vamos começar aqui pela parte da frente, onde a gente tem um compartimento bem simples Que provavelmente eu carregaria ou um cabo USB ou um carregador Algo que seria fácil de carregar e fácil de tirar Que eu precisaria tirar rápido Agora aqui na parte de trás ela tem algumas coisas bem legais Primeiro, tem esse compartimento aqui que ele é um pouco mais escondido Como assim? Ele fica direto em contato nas suas costas E isso impede que alguém venha e consiga pegar alguma coisa ou algo do tipo Então você consegue colocar alguma coisa de bastante valor aqui Por exemplo, um cartão, um documento seu, a sua carteira, a chave de casa Qualquer coisa assim que vai ficar bem legal e ninguém vai ficar fuçando na sua mochila, certo? Outra coisa legal, aqui no cantinho a gente tem um compartimento um pouquinho escondido, tá? E aqui eu colocaria um notebook Eu colocaria um notebook Vocês podem colocar qualquer coisa Camiseta, sei lá, mousepad, teclado, qualquer coisa que vocês colocarem aqui Mas o ideal disso é o notebook Outra coisa legal aqui dessa bolsa é que aqui na parte de trás Toda essa área ela é fofinha, ou seja, ela é acolchoada E ela também tem esse tecido que é transpirável Porque isso aqui vai ficar em contato direto nas suas costas E vai impedir com que você soe e vai ficar super confortável Não só aqui, como aqui na alça também Então na parte que vai no seu ombro ele também vai ficar bem confortável Ela vem com essa travinha que impede que alguém ranque a bolsa nas suas costas Ela vai ficar presa no seu peito Ou na barriga Isso aqui é ajustável, o tamanho, você coloca do jeito que você quiser E agora vamos pela parte aqui de dentro Ela tem uma abertura um pouquinho diferente É um velcro, tá? Então você já tem acesso aqui dentro Eu, Thiago, aqui dentro eu colocaria, sei lá, roupa, toalha Qualquer coisa desse tipo Porque caso eu fosse viajar Ela tem um compartimento aqui dentro também Que aqui, sinceramente, eu não sei o que eu colocaria Talvez umas meias, umas cuecas Algo separado dos demais, das demais roupas aqui, tá? Então fechando aqui A gente tem este compartimento aqui Que é algo bem legal Primeiro, eu vou abrir ele aqui pra vocês E vocês vão ver que eu não tenho acesso ao outro lado aqui da bolsa por dentro, tá? Então o que acontece? Aqui você pode colocar um tênis Você pode colocar uma marmita pra você comer na hora do evento Qualquer coisa Desde que você mantenha esse compartimento fechado Porque ele te dá a opção, cara De você abrir essa parte Você abrindo ela Você vai ter uma bolsa bem grande, tá? Vou mostrar pra vocês Bem grande mesmo Então fica com muito espaço E quando você abre isso Ele te dá acesso até o outro lado, tá? Então é bastante espaço Você consegue carregar bastante coisa E como isso daqui é uma bolsa que é Travel Tech, né? De tecnologia Ela vem com algo bem legal Ela vem com um extensor USB aqui Pra quê? Quando você vai em algum evento Alguma coisa assim Você precisa de bateria, certo? E aí você coloca o seu Power Bank dentro da mochila, tá? Coloca aqui em segurança Fecha ela E pluga um cabo aqui pra você ir no evento Mexendo no seu celular Com o cabo plugado aqui direto Isso é uma coisa bem legal Mas galera Essa daqui é a TB1 Agora eu vou partir pra TB2 Pra mostrar pra vocês Que ela é mais completa do que essa aqui Então bora lá E essa daqui é a TB2, tá? E galera A TB2 ela tem tanto compartimento Que vai ser difícil eu falar o que vai em cada compartimento Mas eu vou tentar falar pra vocês E eu vou mostrar todos eles, certo? Seguinte Aqui na frente a gente já tem dois compartimentos Eles são praticamente iguais, tá? Então aqui você colocaria Sei lá, cara Um cabo de carregar celular Ou carregador do celular E aqui dentro um suporte de celular Qualquer coisa do tipo Então a gente tem esses dois compartimentos Do tamanho praticamente igual Tem mais esse compartimento aqui no meio E também você pode colocar qualquer coisa aqui Aqui na frente a gente também tem outro compartimento Que aqui já entra na parte da bolsa, tá? Esse compartimento aqui ele é bem legal Por quê, cara? Aqui você pode colocar um bloco de anotação Uma agenda Canetas Você pode colocar o que você quiser Caso você tenha uma Apple Pencil aí também Você pode pôr uma Apple Pencil O que você quiser você consegue pôr aqui E ele também tem essa área separada com uma redinha, tá? Que aí você também pode escolher o que você quiser Aqui eu, cara Eu colocaria um tablet Não sei, qualquer coisa Colocaria um tablet E tem bastante espaço E assim como a TB1 A TB2 também tem o hub Que eu falei pra vocês Extensor, tá? Então você consegue colocar Por exemplo, o Power Bank Coloca o seu Power Bank aqui Coloca ele aqui dentro, tá? E aí ele vai ter a extensão Aqui embaixo da bolsa Então aí você pode andar tranquilo em algum evento Em alguma viagem Mexendo no seu celular Sem se preocupar com a bateria dele Caso você tenha um Power Bank, tá? Aqui na parte de trás Aqui na parte de trás Assim como na TB1 Ela também tem aquele mesmo material fofinho Pra que não atrapalhe as suas costas Não te incomode Também ele é transpirável, tá? Assim como também na alça Então a parte que vai no seu ombro também Segue o mesmo padrão, né? O mesmo tecido Que não vai te atrapalhar de jeito nenhum Ela vem com essa alça Isso aqui serve pra que você encaixe ela Naquelas malas de rodinha Então você ergue aquela alça Coloca a bolsa lá E isso vai ficar show de bola pra você, certo? Ela também vem com essa trava Que impede que a pessoa arranque ela Das suas costas com força, né? Que faça isso Mas já vem com essa trava também E agora vem a cereja do bolo Que essa mochila aqui tem bastante parte Pra mostrar pra vocês, tá? Vamos começar aqui pela parte principal Acredito eu Que é praticamente a parte da mala Como eu disse pra vocês Ela não é uma mala Ela é uma bolsa Mas voltada pra viagem Então ela tem todo esse compartimento aqui Separado, tá? Então aqui, por exemplo Você pode colocar uma camiseta Você pode colocar uma calça Cuecas Qualquer coisa do tipo, tá? É bem grande Já já vou mostrar pra vocês Um detalhe que ela tem Que deixa isso aqui mais legal ainda Então você escolhe o que você quiser colocar aqui Ela também tem essa outra parte separada Aí você pode pôr aqui sim Cuecas Meias O que você quiser, cara Tem tanta coisa que você pode colocar aqui Que olha, eu vou te contar, viu? Beleza Tem essa parte aqui E claro, toda essa parte externa aqui Que você pode colocar mais alguma coisa Outra coisa Mais um detalhe Essa bolsa aqui O legal dela é a quantidade de detalhe Que ela tem Ela vem com aqueles zippers Que você consegue colocar um cadeado, tá? Então isso aqui é mais uma segurança pra você Não vai se atrapalhar em nada, tá? Isso aqui vai te ajudar a ter segurança Quando você for viajar Agora, deixa eu achar o outro lugar Que abre aqui na bolsa Já achei aqui embaixo Que é a parte dos techs, né? Onde você coloca as suas coisas tecnológicas Seguinte Aqui você consegue colocar um notebook Um tablet Um videogame O que você quiser Você consegue colocar aqui Com um detalhe Que essa parte aqui de dentro Ela vem aveludada Isso vai impedir Que risque o seu notebook O seu tablet Cara, o que você quiser colocar aqui Tá? Isso aqui É mais um detalhe Que a PCS tá pensando Pra que não atrapalhe em nada Pra que o seu consumidor Fique satisfeito Ele também vem com Na mesma área Com isso aqui separado Então pode colocar o carregador O cabo do notebook Do tablet Do que você quiser Cara, é muita coisa Você pode escolher E aí vem A parte legal dessa bolsa, tá? Caso você não esteja carregando Muitas coisas Você pode deixar ela assim, tá? Relativamente fina Você pode deixar ela Dessa forma Caso você esteja carregando Bastante coisa Aí, meu amigo Você vem aqui, ó Dá a volta nela inteira Tá? Não vou nem pedir pra focar Você dá a volta nela inteira Aqui E aí você tem Algo bem legal Que ela Vira literalmente Uma bolsa gigante Uma mala gigante Que você pode carregar Muita roupa Muito produto Você escolhe o que você quiser carregar Pode levar ela Tanto nessa alça Quanto na alça lateral Que nós temos aqui Então, do jeito que você achar melhor Essa daqui É a Traveltech Tá? A TB2 E agora a gente vai mostrar O organizador de cabo Pra vocês Que aí fecha completamente O pacote Traveltech da PCS Esses daqui São os organizadores de cabo Certo? Eu vou apresentar ele aqui Pra vocês Vamos começar aqui Com o TK1 Que é Um organizador de cabo Menorzinho Esse organizador de cabo Ele é legal pra você Que não tem uma quantidade Muito grande Certo? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês E como eu falei No vídeo da bolsa Eu vou falar o que Eu colocaria Em cada compartimento Aqui provavelmente Eu colocaria A bateria de um notebook Que eu tenho Que ela é bem pequenininha Então ela cabe aqui Tranquilo Eu gosto de assistir muitos filmes Na casa da minha namorada Então levaria uns cabos HDMI Aqui eu levaria mil dezas Pen drive Cartão SD Cara Tudo que é pequenininho Provavelmente aqui Eu colocaria Cartão do Nintendo Switch E aqui cartão do Nintendo DS Claro que isso daqui É uma organizadora de cabos Mas você pode colocar Várias outras coisas Além disso Essa daqui É pra quem não tem Muitas coisas pra levar Certo? E outra coisa legal Desse organizador É que mesmo que o seu cabo Seja um pouco mais grosso Você tem essa regulagem aqui Por esse elástico Então tem toda essa regulagem Por esse pininho E ele é elástico Então estica Então não tem problema Se isso aqui ficar um pouco Mais gordinho Agora vamos falar Do TK2 Cara Que é o organizador de cabos Mais completo Cara Pra você que tem uma quantidade Gigante de cabo Isso aqui vai ser sensacional Por que? Vou mostrar pra vocês aqui Ele tem dois compartimentos Eu vou mostrar os compartimentos Principais e primeiros São esses daqui Esses daqui São os compartimentos Maiores Então pra você que tem muito cabo Pra você que tem fonte de notebook Que é um pouco maior Eu sei que varia muito O tamanho das fontes Você pode colocar ela aqui Pode colocar o cabo da fonte Que também costuma ser maior Pra você que tem um Nintendo Switch Eu tô citando bastante Por que? Aqui cabe um Nintendo Switch Tranquilo Sem problema nenhum Nintendo DS Você carrega o que você quiser Claro O ideal seria cabos Mas Você escolhe o que você quiser carregar Tem esse outro compartimento Que aqui sim É o local que você vai deixar Os seus cabos Então Cabo USB Cabo HDMI Carregador de tudo Quanto é coisa Celular Cara Qualquer coisa Você consegue colocar aqui Ele vem também Com essa bolsinha separada Com a redinha Pra você colocar Mildezas também Esse aqui É o mais completo Também tem um compartimento Nessa parte aqui da frente Pra você levar Sei lá Um documento Alguma coisa Que é de fácil acesso Você não precisa abrir Toda essa parte E ele também tem Esse outro compartimento Aqui na parte de trás Pra você colocar também Outras coisas Ou seja Essa daqui É a bolsinha organizadora Mais completa Que a gente tem Cabe bastante coisa mesmo Pra você que viaja muito Tem que levar muito cabo Sei lá cara Cabo de projetor Notebook De televisão Pra fazer apresentação Qualquer coisa do tipo Esse aqui Vai ser A organizadora de cabos Ideal pra vocês E por último A gente deixou pra vocês O sleeve O sleeve de notebook Isso aqui serve Pra que você possa Colocar o seu notebook A gente tem Os tamanhos de 13 polegadas E também De 15 polegadas Mas o diferencial legal Que a gente tem Nesse sleeve É que ele Aqui na parte de dentro Ele é De um material Bem macio Ele é bem macio Ele é bem macio mesmo Pra que não risque O seu notebook Ou que você colocar Aqui um tablet Qualquer coisa Que você colocar Aqui que tem uma tela Ou que a gente sabe Que pode riscar Esse daqui É o sleeve ideal Porque tem essa proteção E é show de bola Lembrando que Todos esses produtos Tanto os organizadores De cabo O sleeve E as bags As bolsas Elas são resistentes A água Então as bolsas Principalmente Se você está andando Pega uma chuva Alguma coisa assim Cara, bate aquele respingo Fica tranquilo Que não vai molhar Nada dentro da sua bolsa Vai ficar show de bola Claro Única ressalva O TK1 Tá Por ele ser aberto Aqui no canto Então dependendo Da quantidade de água Vai acabar molhando Seus cabos Mas se cair aqui Um respingo Ou cair um copo de água Alguma coisa assim Não vai ter problema nenhum Só passar um paninho Que vai ficar Show de bola Lembrando Eles são resistentes A água Eles não são A prova d'água Então não vai mergulhar Isso aqui na água Tá certo Bom galera Mas então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de ativar as notificações Pra você ficar por dentro De tudo que acontece na PCIe Os vídeos que a gente vai soltando Também não esquece De acompanhar a gente Lá nas redes sociais Que lá a gente posta muito meme E cara Meme é assim A globalização mundial Depende do meme Pra sobreviver Mas galera Muito obrigado Tudo de melhor sempre Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau